Verdade, que é uma terra que eu quero bem, aliás, a minha carreira se confunde, né? Com tantas histórias lindas que eu já passei, para um pouquinho o trio, para um pouquinho o trio. Com tantas histórias lindas que eu já passei aqui, com o amor de vocês, a construção da minha carreira, vem do amor desse estado que eu tenho imenso respeito, inclusive a casa de meu amigo, o Whindersson Nunes, meu amigo querido. Vocês não sabem, toda vez que ele me conta, ele passa horas contando as histórias sobre o Piauí. É um apaixonado pela terra dele, isso fez eu gostar dele ainda mais, porque eu disse, o Whindersson, eu conheço você aqui, você é do Piauí, mas dê licença que eu também sou do Piauí. Eu sou tratada como gente do Piauí. Isso não é para qualquer um não, meu amigo, não é para qualquer um não. Vamos lá, banda! A gente é isso aqui, meu povo. E caminha meio forte. E barco que tamborim. Canta, Veradina! Mãe, 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 M Sabe que eu levo no peito, o coração que bate com o bobo e tampou Roda a baiana nas mãos, sentando mais gente que linda um pouco Ou na sua casa eu não falo, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá Pra quem tava com saudade, Teresina aí perto chegou A gente é Pula, pula, sangue que corte na veia, mas o que der na teira Viva com pitamborim, se prepara pra sorrir Tô tremendo tudo aqui Mãe, a nós tá sim Tô tremendo tudo aqui O gigante gosta sim A gente é isso aqui Eu amo o sangue que corte na veia, mas o que der na teira Viva com pitamborim Tô tremendo tudo aqui Mãe, a nós tá sim Tô tremendo tudo aqui Tô tremendo tudo aqui Tô tremendo tudo aqui Eu amo o sangue que corte na veia, mas o que der na teira Eu amo o sangue que corte na veia, mas o que der na teira É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo, nossa união Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito Vai perder, vai perder Bateu a sintonia, tempo de alegria Pula aí, pula aí Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É de lá, te amo É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Maravilhoso é amor Felicidade transbordando em mim Tanto tempo, nossa união Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito A minha sintonia, o tempo de alegria Telecina, televina Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria Alô, Terezina, cadê o grito de vocês? Alegria 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 Oh, 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 oh Minha Karina, minha irmã. 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 Minha Karina, minha irmã.